Um vídeo simples, mas que algumas pessoas eu sei que estão procurando. Afinal, como usou o Durepox? Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, deixe aí nos comentários. Se você já usou também, deixe aí já falando o que é que você usou para poder ajudar mais pessoas aqui no canal. Gente, e é muito fácil mesmo. O Durepox vem de duas bisnagas de massinha. Geralmente uma branca e a outra cinza. Ele é feito de um epóxi, nome científico. Elas têm que ser cortadas por igual. E daí, lembra quando você era criança? Quando brincava de massinha, que saía misturando as massinhas e misturava, misturava, misturava até ficar uma cor só e a mãe ainda saía brigando. Pois é, o Durepox é basicamente essa brincadeira de criança. A gente tem que sair misturando, misturando, misturando. A gente tem que misturar até ele ficar uma massa cinza. E já vai deixando seu like aí, viu? Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe, ela saía pregando tudo. Gente, é basicamente tudo. Tudo que for para unir, o Durepox vai unir. Como por exemplo, madeira, plástico, aquele plástico duro. Ou então, para tapar um simples buraco. E quem inventou isso aí, ele é um gênio, viu? Porque o Durepox, ele é muito bom e ele fica duro, pessoal. Ele fica muito duro mesmo. O último vídeo que eu fiz aqui no canal, que foi um bebedouro para gato, eu usei o Durepox do começo ao fim. Tapei o buraco que vem na bacia de barro. E também coloquei na torneira, prendendo a mangueirinha e tapando o buraco, que eu não queria que a água voltasse. Assim como também prendi a torneira na bacia de barro. E o resultado foi essa fonte bebedouro de gato linda que vocês estão vendo. Aliás, se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar aí na descrição. Corre lá e dá uma olhada para vocês verem como que faz. E é muito fácil. Eu fico por aqui. E vocês, fiquem todos com Deus.